Nós colocamos aqui durante a sessão, você viu que foi uma sessão onde tinha bastante pessoas aqui acompanhando, outras sendo homenageadas, e a gente colocou. Nós temos que informar, muitas pessoas, elas não conhecem a Câmara, o trabalho dos vereadores, então a gente sempre convida e esclarece algumas coisas para eles se atualizarem. Citei aqui a situação do Odécimo, onde foi feito hoje, no final do ano agora, nós devemos atingir quase a casa dos 6 milhões de reais só nessa legislatura. Então nós temos dois anos do vereador Ezra como presidente, a sua mesa diretora, e os vereadores no todo, como eu e a minha mesa diretora, ele devolveu quase 4 milhões de reais, nós devemos atingir quase 3 milhões de reais, e a previsão é que no ano que vem, um novo orçamento, a gente atinja realmente essa casa dos 10 milhões de reais. E nós temos essa obrigação, com aqueles que nos confiaram, que nos elegeram, que nos deram essa confiança, de devolver esse dinheiro. É um compromisso nosso, da legislatura, todos os vereadores, em fazer essa devolução.